Estamos aqui em Cabedelo, estamos aqui com esse grupo Não fala português, nada, Martão traz o autor aqui Como é seu nome? Big name Gredis Gredis Jan Aichi Ronald Arnold Estamos aqui em Cabedelo, uma praia turista aqui Deparei com esse grupo maravilhoso Estamos aqui no canal Jairson Zui para bater um bate-fora Vocês são de onde? Filipinas 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 Um abraço para Filipinas Com todos os grupos que estão aqui com a gente, do casal Filipinas Filipinas Olá Brasil E quem está gostando de Cabedelo? Fruits? Brasil? E de Cabedelo? Cabedelo? Bruno! Então vamos conversando aqui, vamos falar com ele Cabedelo é muito bom, é um lugar maravilhoso, é um lugar maravilhoso, que é um local que tem um turismo para conhecer Cabedelo, que é um local inacessível. Muito obrigado por isso. Obrigado. Obrigado. E cada um leva para Filipinas o nosso canal Jairson Zui Jairson Zui Jairson Zui para as Filipinas Jairson Zui Jairson Zui Jairson Zui Jairson Zui Curta e compartilhe Vem comigo Vem...